Olá, caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos João 13, do verso 31 ao 35, e o título da nossa mensagem é Vivendo no Quarto Nível. Certa vez, quando saí de férias, estabeleci como um de meus objetivos atacar os arquivos desorganizados no meu escritório e tentar desafiar a segunda lei da termodinâmica, criando ordem a partir do caos. No processo, eu descobri algumas coisas que tinham estado escondidas ou perdidas há 15 anos. Entre elas, estava uma foto da minha cerimônia de ordenação e algumas ilustrações que eu sabia que tinha, mas não sabia onde estavam. Além das outras milhares de coisas que achei, encontrei um esboço simples misturado com outros materiais que não tinham relação alguma sobre os estágios de crescimento que ocorrem na vida dos discípulos durante o processo de aprendizado. No meu estudo de João 13, me lembrei daquele esboço e, para minha surpresa, pude agora recolocá-lo no arquivo ao qual pertencia. Antes de começarmos nossa exposição, gostaria de fornecer a você esses quatro estágios do meu esboço. Depois você pode perdê-lo no meio de seus arquivos pessoais e sua própria bagunça. Mas mesmo que perca, o Espírito Santo pode trazer de volta à sua memória o que creio ser um desafio para toda a vida. E o desafio é o seguinte, em que nível estou vivendo? O primeiro nível ou estágio de crescimento é o da infância. A frase principal nesse estágio é Ajude-me! E o foco principal é a sobrevivência. Quando minha filha tinha nove meses de idade, vários acidentes aconteceram no espaço de uma só semana. Ela caiu na banheira, se engasgou com biscoito, se queimou no fogão, a mão dela ficou vermelha quando a pele começou a crescer de novo e também caiu da escada quando eu deveria estar cuidando dela. Eu esqueci de fechar o bendito portãozinho para ela não subir as escadas. Quando o vi, já estava na metade. Gritei, Filha! E foi a coisa errada. Ela se sentou no nada. Eu subi rapidamente, ela começou a cair escada abaixo. A pobrezinha rolou dois degraus até que eu consegui pegá-la. Tudo isso em questão de dias. O objetivo principal era sobreviver. Da mesma forma, o jovem discípulo está suscetível aos maiores perigos, como o peregrino do livro O Peregrino, de John Bunyan. Ele teve os seus encontros perigosos no início do livro e precisou ser conduzido para a segurança. Então, sobrevivência é o foco principal e ajude-me é a frase principal. O segundo estágio é o da descoberta. A frase principal é Adivinha o que descobri? E o foco principal é o aprendizado. Jesus Cristo puxa o discípulo para uma série de aulas nas quais aprende intelectual, emocional e espiritualmente, absorvendo o máximo possível de informação. É como a criança que está aprendendo a falar. Imagine só, cada um de nós, criancinhas, aprendemos a falar o português ouvindo os outros, absorvendo e guardando não somente as palavras que nossos pais falavam, mas até mesmo o sotaque. E alguns brasileiros têm sotaques esquisitos. Onde você aprendeu a falar assim? Seu sotaque é agora parte da sua identidade e são as outras pessoas que falam estranho. Você aprendeu tudo só ouvindo. Foi um tempo de descobertas. O terceiro estágio ou nível é o da adolescência. A frase principal é Me mostre como? E o foco principal é o desafio. Nesse estágio, eu quero fazer a mesma coisa que pessoas mais maduras fazem. Quero dirigir um carro, dar aquela aula, fazer aquele vestido, construir aquele projeto e etc. Só me mostre como. O foco é o desafio. Depois desses três estágios, temos o quarto nível, que é o nível adulto ou da maturidade. Uma palavra caracteriza esse nível. Uma palavra representa a frase desse estágio e o foco principal. Trata-se de reprodução. A frase principal dita pelo discípulo não é mais Ajude-me, adivinhe o que descobri ou ainda me mostre como, mas siga-me. Em outras palavras, essa pessoa atingiu o ponto no qual diz a outros para segui-lo, imitá-lo. Agora ele se tornou aquele indivíduo que diz, ajuda e demonstra. Mais tarde falaremos sobre isso, mas deixe-me só destacar algo rapidamente. Em João 15, vemos que a marca do discípulo maduro não é conhecimento, mas reprodução. Paulo falou algo que nos causa até espanto quando disse a jovem e problemática igreja de Corinto, em 1 Coríntios 4, 16, sede meus imitadores, ou seja, quer saber como viver? Olhe para mim e reproduza a minha vida na sua. Meu amigo, essa experiência não foi somente para o apóstolo Paulo. De acordo com o plano de Deus para o amadurecimento do discípulo, cada um de nós deveria chegar ao ponto em nossas vidas onde pudesse olhar ao redor, ver um jovem crente em Cristo e lhe dizer, olhe meu estilo de vida, me observe e repita. Agora, veja bem, isso não é soberba espiritual, mas grande humildade criada por uma responsabilidade maravilhosa. E é uma responsabilidade que pouquíssimos carregam em nossos dias. E qual é o problema? Sempre o mesmo. Ficamos presos no primeiro, no segundo ou no terceiro nível. Ainda estamos tentando sobreviver com o nosso testemunho intacto. Ainda dizemos, diga-me de novo, por que eu deveria viver desse jeito e não daquele? Mostre-me como. Por isso, o autor de Hebreus deu uma surra verbal nos crentes quando escreveu no capítulo 5, verso 12, Um discípulo que está amadurecendo é manifestado por sua habilidade de reproduzir seu discipulador. E esse é o poder de João 13, 34. Abra sua Bíblia nesse verso. Ali lemos, Já havia-se passado três anos e meio. Durante esse tempo, o mestre deu bastante ajuda aos doze. Foram três anos e meio de teoria, três anos e meio de demonstração. Agora, Jesus diz, vocês precisam desenvolver, subir para o quarto nível. Vocês devem reproduzir aquilo que eu tenho oferecido, ajudado, dito e demonstrado. Quero que vocês, os discípulos, comecem a me reproduzir, o discipulador, por toda a sua vida. Certamente, eu e você jamais fecharemos as portas para qualquer estágio de aprendizado. Nunca chegaremos ao ponto no qual não precisaremos mais de ajuda, conselho ou demonstração. A razão para isso é que o cristianismo não é como uma faculdade. Na faculdade, você se matricula para certas aulas. Quando o semestre daquelas aulas termina, você finalmente guarda os livros das disciplinas e parte para outras. Já conseguiu passar por média e não precisa mais escrever nenhum artigo em microbiologia. Entretanto, a vida cristã não é assim. Você nunca se forma em nada. É um longo processo de aprendizado, prática, ensino, falha. Contudo, ainda existe uma medida para a maturidade cristã, não determinada pela quantidade de livros que lê, aulas que cursa ou orações que realiza. Dito isso, vamos continuar nosso estudo no Evangelho de João onde paramos da última vez, no capítulo 13, verso 34, que apresenta uma das medidas da maturidade cristã. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o verso 35, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. Anteriormente, falamos sobre Judas que saiu do cenáculo onde Jesus está reclinado, comendo com os discípulos. Essa será a última refeição deles juntos antes de Jesus ser crucificado. Logo no início da ceia, segundo os versos 26 e 27 de João 13, Jesus dá o bocado a Judas como sinal de que ele sabe que Judas planeja traí-lo. Judas, então, acabou de sair da sala e é nesse momento, de acordo com os demais evangelhos, que Jesus institui a celebração da ceia como ordenança aos seus discípulos. Ele não pôde fazer isso antes porque Judas não era um crente e somente os salvos participam dessa ordenança da ceia. Veja os versos 30 a 32. A palavra-chave que dá início ao comentário de Jesus é agora no verso 31. Agora foi glorificado o filho do homem. A palavra agora ou nun no grego indica que o processo de glorificação começou, ou seja, Satanás entrou em Judas e o abandono de Judas dá início às etapas finais no processo de glorificação. Quando Jesus fala e na sua fala repete uma palavra, precisamos notar isso cuidadosamente. Nos versos 31 e 32, Jesus repetiu a mesma palavra cinco vezes. É a palavra glorificado ou glorificar. As palavras glória, glorificar ou glorificado que vemos repetidas nos versos 31 e 32 vem da mesma palavra grega doxazo. É desse termo que derivamos a palavra doxologia que significa louvar ou dar glórias. Refere-se a algo maravilhoso digno de louvor. Você percebeu a palavra-chave nessa doxologia? Cada linha tem a palavra louvar. não foi uma mensagem mórbida de Jesus? Ele não disse no verso 31 agora o filho do homem será glorificado pobre de mim. Haverá tempos de agonia pessoal sim mais adiante mas lembre-se Jesus nunca se refere a cruz como um desastre ou um fracasso jamais ele se refere a ela como glória. Continuando no texto o verso 33 diz filhinhos ainda por um pouco estou convosco buscar-me eis e o que eu disse aos judeus também agora vos digo e a vós outros para onde eu vou vós não podeis ir. Essa é a única ocasião em que Jesus se refere aos discípulos como filhinhos nos evangelhos do grego teknion. É um termo de intimidade e carinho geralmente utilizado pelos gregos para descrever o relacionamento entre uma mãe e seu filho. Como uma mãe diz meu filho querido Jesus diz meus filhos queridos estou de partida e vocês não podem vir comigo. Mas por que esse termo de afeição paternal aqui agora? Porque Jesus lhes diz algo que trará muito medo o pensamento de agora estarem sozinhos. Quando tinham oito anos de idade meus filhos gêmeos dormiam no mesmo quarto. A irmãzinha deles de seis anos tinha o próprio quarto mas pensava que eles eram sortudos. Isso um dia mudaria. Sendo ainda uma menina pequena ela pensava que seus irmãos eram sortudos porque quando apagávamos as luzes eles tinham um ao outro no mesmo quarto enquanto ela ficava sozinha. Então toda noite depois da oração em família minha filha perguntava a mesma coisa mãe o que você vai fazer agora para onde vai pai em qual quarto você vai dormir minha filhinha não queria ficar sozinha agora imagine se eu dissesse para ela querida o papai e a mamãe vão deixar a casa hoje à noite não podemos dizer para você exatamente quando vamos voltar mas olha você vai ficar sozinha no seu quarto jamais diríamos algo desse tipo ela ficaria desesperada num sentido bastante real os discípulos nesse momento sentiram um medo como de criança você vai embora está nos deixando nós não podemos ir também isso mesmo filhinhos estou de partida e vocês vão ficar sozinhos por um tempo eu penso que os discípulos não ouviram nem sequer uma palavra que Jesus disse assim que o mestre terminou de falar veja o que Pedro pergunta nos versos 36 e 37 senhor para onde vais respondeu Jesus para onde vou não me podeis seguir agora mais tarde porém me seguirás replicou Pedro senhor porque não posso seguir agora por ti darei a própria vida traduzido quer dizer senhor não nos deixe sozinhos agora sabemos que no próximo capítulo Jesus promete o Espírito Santo para ser o auxiliador o consolador agora precisamos lembrar que ele não deu o Espírito Santo para que não mais necessitássemos uns dos outros perceba só como Jesus responde ao medo dos discípulos nesse momento veja novamente a primeira parte do verso 34 novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros sabe o que eu creio que Jesus está dizendo aqui vocês não estão sozinhos vocês têm uns aos outros ele nos diz você não está sozinho tem o seu irmão ou sua irmã no seu quarto tem uma família que o ama assim como eu amo Jesus continua dizendo e o mundo perceberá a diferença nessa família veja o verso 35 nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiver desamor uns aos outros nos tempos de Jesus as pessoas sabiam quem era o discípulo de algum filósofo grego por causa do seu conhecimento e inteligência o povo sabia quem era um discípulo de Alexandre o grande por causa de seu desejo de controlar o mundo Jesus diz o mundo saberá que vocês são meus discípulos por meio deste crachá desta insígnia deste emblema o amor vamos dar uma olhada no verso 34 novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros mas espere um pouco esse mandamento não é novo já sabemos por meio de deuteronômio e levítico lá no antigo testamento que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos então o que há de novo aqui nesse mandamento deixe-me fornecer três novos aspectos nesse mandamento o primeiro aspecto é que temos um novo conceito de amor a palavra escolhida por Jesus para amor é agapao ou agape como normalmente conhecemos essa essa palavra se refere a uma escolha voluntária de sacrificar comprometer e dar na mente dos escritores gregos essa palavra era desprovida de sentimento paixão e animação os gregos preferiam termos como eros que se refere ao amor sensual e físico também usavam filia que fala de amizade profunda estorguê para se referir a lealdade e amor entre membros de uma mesma família e também epithumia para se referir a um desejo forte ardente o interessante é que a palavra agape é praticamente inexistente nos escritos gregos pré-neotestamentários para eles essa palavra era sem graça por outro lado os escritores bíblicos escolheram esse termo quase que exclusivamente para se referir a comunidade cristã veja bem com o amor agape você não se apaixona você escolhe amar em Efésios 5 vemos a mesma palavra para se referir ao amor entre marido e esposa você não se apaixona pela sua esposa ou marido você escolhe amar seu cônjuge você escolhe dar comprometer sacrificar e servir e esse é um novo conceito um segundo aspecto desse novo mandamento é que temos um novo exemplo de amor veja de novo verso 34 novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei Jesus está dizendo progrida para o quarto nível eu mostrei a vocês como amar ensinei sobre o amor e agora então reproduzam esse amor no decorrer de suas vidas e comecem com os dez companheiros aqui dentro desta sala geralmente nos esquecemos de que esse mandamento foi dado a onze homens nossa tendência é torná-lo mais abrangente do que foi originalmente quando Jesus disse no verso 34 ameis uns aos outros pensamos no corpo de Cristo como um todo mas eles olharam ao redor naquela sala e viram outros dez homens Jesus diz agora Pedro você sabe que você e João são totalmente diferentes em personalidade mas se amem André eu sei como você é ousado mas aqui está Tomé que precisa de fatos e certezas vocês dois precisam se amar Simão o Zelote sei como você odeia o império romano como também qualquer judeu que trai a sua herança mas veja bem ali está Mateus Mateus era um coletor de impostos o que significa que tinha o direito de cobrar impostos dos judeus e se enriquecia com isso ele era visto como um traidor do povo Simão você deve escolher amá-lo é como se colocássemos dois candidatos à presidência na mesma sala um da direita e um da esquerda e lhes dissessemos se amem esse é um amor prático que conduz ao serviço é um amor vestido de macacão e botas muitos discípulos hoje estão entupidos no nível 3 sabem a definição de amor foram amados e ensinados sobre o amor mas não aplicam o amor na prática Jesus deixa bem claro que a aplicação do amor é a reprodução do seu amor pelos discípulos e essa reprodução é sinal de maturidade pense em todos os adjetivos do amor de Jesus era um amor constante carinhoso exigente desafiador e perdoador ele sabia o que Pedro faria em breve mesmo assim amou Pedro meu amigo temos dentro de nós uma natureza pecaminosa que naturalmente se recusa a perdoar se Pedro tivesse negado que nos conhecia teríamos dificuldades para perdoá-lo e as palavras que provavelmente lhe diríamos seriam Pedro lembre-se do pátio lembre-se do galo cantando temos dificuldades com o amor agape de Jesus é interessante que Jesus não disse tentem amar uns aos outros façam o melhor possível não ele disse amem uns aos outros assim como eu amei vocês temos portanto um novo exemplo e o terceiro aspecto desse novo mandamento é que temos um novo impacto por causa do amor como poderíamos perceber que um determinado judeu por causa de sua cultura pertencia ao antigo testamento com base naquilo que ele comia pela forma como se vestia pelo ritual da circuncisão pela forma como sacrificava e etc agora como notamos um crente no tempo do novo testamento simplesmente pelo seu amor esse amor se tornaria algo inconquistável que varreria todo o mundo com seu poder imenso portanto no evangelho de João lá no capítulo 13 verso 34 Jesus de forma um tanto forçada diz não se odeiem não sejam desagradáveis maldosos problemáticos e rudes uns com os outros vocês só tem um ao outro aqui e quando amamos alguém de forma sacrificial transparente servindo e praticando o amor o mundo perceberá bem como a igreja deixe-me concluir nosso estudo fazendo duas afirmações que resumem o que falamos primeiro para o mundo Jesus dá a oportunidade de testar nossa autenticidade é como se Jesus tivesse se virado para o mundo e dito do a vocês o direito de provar a autenticidade de qualquer um que diz me seguir vocês decidem baseado naquilo que vem será que um descrente tem como saber se você é crente apenas observando a maneira como trata sua esposa será que eles podem saber se você é crente pela forma como fala de outras pessoas um certo advogado romano do século I chamado Félix escreveu o seguinte sobre os crentes eles amam uns aos outros mesmo sem se conhecerem o zombador Julian Apóstata escreveu o mestre deles implantou a ideia de que são todos parentes a evidência suprema e a marca do discípulo é o amor John Maxwell fez a seguinte colocação as pessoas não se importam com o quanto você sabe até que sabem com o quanto você se importa abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13 o capítulo do amor veja o que Paulo escreveu nos versos 1, 2 e 3 ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver amor nada disso me aproveitará Oswald Sênders escreveu podemos pregar podemos orar podemos ofertar podemos servir mas se não conseguimos amar nada temos conquistado segundo para o crente Jesus dá a responsabilidade de medir o seu próprio crescimento para os crentes do século I os testes foram bem mais claros geralmente era uma questão de vida ou morte dificilmente vemos essa oportunidade em nossos dias em nossa realidade e contexto mas quando acontece o mundo fica pasmo depois que o navio USS Pueblo foi capturado pelos norte-coreanos os 82 sobreviventes foram lançados num cativeiro bruto numa ocasião em particular 13 homens foram violentamente forçados a sentar em cadeiras em torno de uma mesa depois de várias horas a porta se abriu com toda a força e um guarda norte-coreano golpeou brutalmente o homem da primeira cadeira com seu rifle no dia seguinte depois que cada homem sentou no seu devido lugar outra vez a porta foi aberta com violência e o mesmo homem foi surrado severamente ao terceiro dia a mesma coisa aconteceu com o mesmo homem sabendo que ele não sobreviveria outro marinheiro jovem tomou seu lugar quando a porta abriu o guarda bateu na nova vítima por várias semanas todos os dias um novo homem se sentava na cadeira do horror sabendo muito bem o que aconteceria finalmente os guardas pararam de bater eles não puderam bater naquele tipo de amor para nós os testes são bem mais simples porém ainda difíceis pode ser permitir que seu filho sirva ao senhor em tempo integral num local distante ou se voluntarie para servir num ministério com o qual você não é muito entusiasmado apesar de saber que existe uma necessidade ou talvez perdoar alguém que prejudicou você financeira ou emocionalmente amar com o serviço pode ser algo simples como deixar alguém cortar a sua frente no trânsito ser um voluntário na igreja servindo no berçário limpeza cozinha e etc meu amigo companheiro seguidor de Cristo Jesus aqui em João 13 34 não nos estendeu um convite para serviço e sacrifício como expressão de nosso amor ele nos deu uma ordem Deus nos deu uma ordem ele não disse aqui está uma série de passos para uma vida mais feliz caso você esteja interessado ele deu um mandamento ele simplesmente disse para os discípulos daquela época e de hoje faça do quarto nível algo constante em sua vida reproduza o meu amor para com os demais e não se esqueça de que o mundo observa o mundo nos observa que Deus o abençoe e deseja você um ótimo dia e não se esqueça e não se esqueça